E aí, meus queridos, tudo bem? Mais um Divã hoje. Obrigado aí por todos aqueles que estão ligados aí no nosso canal do YouTube. Quando vocês acharem que essa mensagem é uma mensagem boa, que edifica, sempre compartilha aí com as pessoas que você ama, pra que a gente a cada dia fortaleça essa rede, uma rede de cooperação, uma rede de amor, uma rede fraternal, né? São mensagens que inspiram, que edificam, mensagens que realmente possam transformar vidas sempre. Esse é o objetivo do nosso canal, né? É um canal que ele é construído aqui a muitas mãos, porque as experiências de vocês compartilhadas comigo, vão gerando cada mensagem, vão gerando cada Divã desse que eu compartilho com vocês. Ontem, deixa eu compartilhar com vocês uma experiência muito legal. Ontem eu estive num evento do TED. TED é um evento que ocorre no mundo inteiro. E eu participei ontem, foi um grande presente, assim, ter participado do TEDx aqui no Brasil, que foi realizado aqui em São Paulo, aqui na sede do Google. E é um evento inspiracional. Depois vocês coloquem no YouTube, vocês vão ver a quantidade de conteúdo, de qualidade, que esse evento produz. São palestras de pessoas das mais variadas experiências de todo o planeta. E aqui em São Paulo, ontem eu tive a oportunidade de assistir várias palestras maravilhosas de pessoas que inspiram. E que elas inspiram voluntariamente, né? São pessoas que têm projetos das mais variadas áreas. Ontem eu assisti pessoas que cantam, assisti atleta, ouvi depoimento de médico, jornalista, alpinista. Para cada pessoa com uma experiência diferenciada, compartilhando a sua experiência para nós. E assim, de tudo que eu ouvi ontem naquele TEDx, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a unidade de experiências que cada pessoa daquelas tinha. E foi muito bacana, porque todas elas tiveram algum tipo de experiência que não foi legal, que não deu certo. Elas continuaram, saíram daquela fase de não dar certo e conseguiram fazer dar certo. Então, isso me trouxe uma reflexão muito importante na minha vida, de que tudo na minha vida tinha a chance de dar errado. Tudo podia ter dado errado, mas não deu. Então, assim, eu vivi algumas experiências na minha vida que foram fantásticas. E foram experiências que elas podiam ter conduzido a minha vida para um caminho totalmente diferente daquele que eu tenho hoje. Tudo podia ter dado errado, mas não deu. E o que foi determinante para que as coisas não dessem errado, por mais que elas tivessem começado errado, foram exatamente as escolhas que eu fiz ao longo do meu caminho, né? Então, de vez em quando a gente enfrenta um desafio, alguma situação na nossa vida que dá a impressão de que agora vai foder tudo, vai desabar tudo, tudo aquilo que você planejou não aconteceu. É aquela situação que você faz o investimento, aquele investimento não dá o retorno que você espera. Você casa com uma pessoa achando que você vai ficar feliz para sempre com ela e, de repente, você não fica feliz. Você estuda para o concurso público, almeja aquele concurso público, mas você coloca todas as suas fechas dentro, mas você não passa. Então, às vezes, a gente aposta todas as nossas fechas em uma coisa e aquilo não dá o retorno que a gente espera que dá. E aí, o que você faz? Queridos, existe algo determinante nesse momento, quando as coisas dão errado, quando as coisas não funcionam. É a sua atitude de levantar e seguir em frente e tentar de uma outra forma. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque várias pessoas têm me retornado sempre. Daniel, não está dando, não estou conseguindo. Daniel, está tudo dando errado. Daniel, o mundo desabou. Daniel, não estou conseguindo vencer os meus desafios. Cara, a minha vida tinha tudo para dar errado. Eu fui pai aos 16 anos, não aproveitei o ensino médio com a qualidade que eu deveria ter aproveitado. Tive que assumir uma família muito cedo. Com 18 anos, eu já estava com uma casa, casado, com um filho. Depois eu tive mais filhos. Estive um momento da minha vida totalmente endividado. Não conseguia ter a minha mente livre para pensar em novas coisas, novos projetos, em saída. Estava completamente imerso em um monte de coisa. Durante muito tempo, não acreditava na minha capacidade. E as pessoas se aproveitavam disso para explorar aquilo que eu tinha para se dar bem nas minhas costas. E tudo aquilo que eu vivi na minha experiência pessoal, tinha tudo para dar errado. Mas, em algum momento, eu fiz uma escolha que fez com que tudo desse certo. Hoje, quando eu olho para trás, eu sou muito grato a tudo aquilo de tragédia que eu tive na minha vida. Porque as tragédias e as crises que eu vivi foram determinantes para eu atingir a maturidade e a experiência que eu tenho hoje. E são em cima dessas tragédias que eu aprendi coisas valiosas para compartilhar com vocês. Então, quando você achar que tudo vai dar errado, faça uma escolha. A escolha de que vai dar certo. E faça acontecer. E faça dar certo. Porque este poder está nas suas mãos. É o poder de escolher, de determinar o teu futuro. E eu fecho com uma frase que eu guardo comigo e trago comigo todos os dias. Pau que nasce torto, morre torto se quiser. Então, meu querido, se até hoje tudo deu errado, a partir de agora, rompa com esse paradigma. E faça tudo dar certo. Porque você pode fazer isso acontecer. Um beijo no coração e até o próximo Divan Domingão, com certeza, de algum lugar do Brasil que não será São Paulo. Valeu, Brasil!